Opa, bom dia meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, é bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo de bom de belo, viu? Eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite pra você, que a hora que você for assistir esse vídeo você seja cumprimentado aos contentos por aí, beleza? Pessoal, estamos passando aqui pro Eloy Mendes, nós fizemos um vídeo aqui, dois vídeos, terceiro vídeo antes desse de hoje, tá? Que nós fizemos Três Corações, Varginha e Eloy Mendes, né? Então, vocês olharem lá, eu até comentei que tinha uma carreta ali que tinha caído, né? Nós gravamos esse vídeo hoje pela manhã e aí agora a tarde estão voltando por aqui, né? E eles estão tirando essa carreta agora, agora. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você, eu não sei quem sou eu pra julgar, não estou julgando, tá? Não estou julgando mesmo. O que será que aconteceu com esse motorista pra ele cair ali, hein? Vou até virar a câmera um pouquinho pra esquerda, pra chegar mais perto lá, vocês veem a carreta, uma carreta caçamba, um voo VDC, né? Esse voo já foi de posse de caudas da transportadora Alcácea e bem onde ele caiu ali tem um redutor de velocidade, tem um redutor de velocidade. Será que esse cara chegou, assustou com o redutor de velocidade, pulou o redutor e caiu no buraco? Será que esse cara passou mal? O que será que aconteceu? Será que esse cara dormiu no volante de uma drogada? Não é? Porque ele caiu no buraco logo em cima do redutor, tá? Mas quem sou eu pra julgar? Negativo, não estou aqui pra julgar ninguém, estou aqui pra tirar as conclusões do que pode ser feito pra evitar esse tipo de acidente, beleza? Olha lá, dois guinchos, um segurando e o outro com um que, né, puxando ele pra cima aí, ó. Esse voo, ele tava lá no buraco e tava caindo todinho a carreta lá embaixo, hein? Ainda bem que parece que tava vazio, né? Você tá doido, motorista? Aí o redutor, ó, bem em cima, tá? Então, fica difícil. Mas quem sou eu pra julgar? Então, eu não gosto, não estou julgando o acidente. E tô aqui, chegando às conclusões, o que poderia ser feito pra evitar esse acidente aí, hein? Será que se foi sono? Se foi sono, ele deveria ter parado pra dormir, né? Se foi sono, deveria ter parado pra dormir, porque andar com sono é isso que causa, gente. É isso aí, tá? Você andou com sono, uma hora ou outra, você, teu corpo não aguenta, ele vai pedir arrego. Então, não, tem que parar pra dar um descanso. Não tem essa, não. Tá bom? E... Será que foi sono? Será que ele passou mal? Se ele passou mal, a gente tem que cuidar da saúde, tem que fazer um check-upzinho de vez em quando, tem que ver, né? Começou a sentir qualquer coisinha, tem que ver o que é, procurar ver, né? Pra ficar tudo certo. Beleza, meu povo? É isso aí, hein? Então, e é difícil, viu? É muito difícil. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu tô escutando um barulhinho ali, ó. Mas, num minuto, a gente volta. Até já. Opa! Aí, meu povo, voltando novamente por aqui, hein? Vamos dar uma sequência aqui. E não é nada, não. Tem barulho ali, mas... Sei lá o que que é. A gente escuta um barulho, a gente pensa nas coisas, né? Tem que ver, tem que ver. Dá uma olhada em volta, vê se tá tudo certo. Mas tá bom. Tá tudo aos contentos. Beleza, meu povo? Então é isso aí. E é o seguinte, agora eu falo, se ele passou mal, e se ele assustou com o redutor? Chegou e pulou o redutor? Aí é falta de atenção, não é? Porque tem placas do redutor lá mais pra trás. Então, quem sou eu pra julgar? Não estou falando o que aconteceu. Aconteceu? Estou falando o que poderia ser feito pra evitar esse tombamento desse caminhão ali. Beleza? Então tá bom. É isso aí. Estamos aqui, acabamos de passar a cidade de Eloy Mendes. Eloy Mendes. E aí estamos indo embora, hein? Ixi! Estamos indo embora sentido Poços de Caldas. Ai, ai, ai. Eu vou parar esse vídeo ali. Eu tô com vontade de tomar um café. Lá no Paraguaçu, eu vou dar uma paradinha. Ai, ai, ai. Só que eu vou fazer no outro vídeo, tá bom, pessoal? No próximo vídeo, vocês vão me ver parando no Paraguaçu. Senão vai ficar muito longo até lá, né? Ah, não vai ficar muito longo, aí não tem jeito, não. Estamos aqui desfilando, né? Trovão Azul desfilando aqui por entre as paisagens do sul de Minas. Aqui no município de Eloy Mendes. É, Eloy Mendes. Puxa vida. Aqui é bom demais, viu? Aqui, ó. Esse do lado esquerdo aqui. Logo aqui na frente, do lado esquerdo. Não sei se vai dar pra ver, né? Mas tem aqui um restaurante. Aqui era um antigo restaurante. Aqui, tá? Ali, ó. Tá tomado pelo mato. Ali. Tá vendo, ó? Amarelinho. Tomado pelo mato. Vocês precisam de ver o pátio que tinha esse restaurante aí. O homem era tão bom. É, isso quando eu comecei a viajar, né? Lá em 1986, comecei a rodar pra cá. Tinha um homem nesse restaurantezinho aí que era tão bom, mas tão bom mesmo. Uma comida tão deliciosa. E ele ainda deixava no pátio. Tinha um espaço ali que tinha um tanque. Tanque de lavar roupa, né? Com torneira, tudo. Pra quem quisesse abrir o seu gaveto e fazer a sua cozinha ali, com a sua comida ali fora. Podia fazer. E usar o tanque pra lavar as coisas, tá bom? Lavar uma roupa. Então ele dava uma assistência. Era muito bom aquele restaurantezinho ali, viu? Só que faz tanto tempo que o mato tomou conta que eu nem lembro o nome, tá? É, nem me lembro o nome. Esse posto aqui na frente mesmo, ó. Aqui, esse posto aqui. Esse posto aqui é bem mais novo. Depois que fechou que o laco, o mato tomou conta, abrido esse posto aqui, tá? É, esse posto aqui. E restaurante, eu não sei, que eu nunca comi nada aqui, tá bom? Nunca nem café eu tomei aqui. Já dormi. Já posei aqui, dormi por conta de sono. Mas não gastei nada nesse restaurante aí. Beleza, meu povo? É isso aí, hein? Tá começando a cair uns pingos de chuva. E aí sim, vamos ver o que vai dar, hein? Com esses pinguinhos de chuva que tá vindo aí, ó. Eita, 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 viu? Vamos ver. Vamos ver se vai chover mesmo ou se vai ficar só nessa... Nesse chuvisco aí, nessa garoa, não é isso? Nessa garoa brava aí. Mas beleza, meu povo. Eu gostaria muito de estar agradecendo, tá bom? Você que veio comigo nesse vídeo. Comecei a fazer ele por conta do caminhão que caiu lá no treino de Eloy Mendes, né? E eu gostaria de pedir muito pra você. Você que vai ser aí pra estrada, você que está vindo, tá se habilitando. Se for trabalhar com caminhão, com ônibus. Olha, tome muito cuidado. For viajar à noite, descanse. Dá um jeito de descansar. Porque à noite, gente, é traiçoeira, tá? E o sono, na hora que ele vem, ele vem mesmo. Nada de usar rebite, anfetaminas, nada disso, nada disso, nada disso. Melhor coisa é travesseiro. Beleza, meu povo? Melhor coisa é travesseiro. Se o sono apertar no volante. A qualquer lugar, né? Melhor coisa é o travesseiro. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado por você ter me acompanhado, tá? Eu espero que você goste do vídeo. Deixe seu like, né? Compartilhe o vídeo aí, tá bom? Tá começando a chover. Vou dar uma parada no vídeo aqui. Depois vai ver o que faz. Um forte abraço, meu povo. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe abundantemente você, extensivo a sua família, tá? E que você venha sempre. Venha. Atingimos 13 mil inscritos, né? E eu agradeço muito a você. Cada um de você que vai me acompanhando aí, que deixa seu like. Cada um de você que tá aí me dando essa força pra gente dar prosseguimento, tá bom? Então é isso aí. Tudo de bom, tudo de belo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal.